Durante a madrugada deste domingo, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana da capital, um jovem de 29 anos morreu na hora e outras cinco pessoas ficaram gravemente feridas. Tudo isso após uma colisão. Um veículo Peugeot teria invadido a contramão. Nesse Peugeot estariam quatro pessoas e aí ele invadiu a pista, o motorista invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma Fiat Strada. Já já vai aparecer as imagens aí, já já teremos as imagens pra você ligadinho na tela da Band. Isso aconteceu na altura do quilômetro 128, na pista sentido Mandirituba. Quem sai de Curitiba pela 116, passa por Fazenda Rio Grande, depois tem Mandirituba, outros municípios da metropolitana e dá pra seguir sentido Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Cinco vítimas feridas foram socorridas aos hospitais do trabalhador e também Cajuru, em Curitiba. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML da capital. Olha que pancada, hein, gente? Violentíssima. Tem uma mureta que divide as pistas. Perceba que um dos carros, ele passou por cima da mureta e aí invadiu então a pista contrária. Pancada violentíssima. Uma pessoa morreu na hora. Outras cinco feridas. Dessas cinco que ficaram feridas, segundo a equipe que esteve no local, equipe de resgate, quatro em estado grave, quatro vítimas em estado grave. A gente fica aqui na torcida pra que não suba o número de mortos nessa tragédia da BR-116 em Fazenda Rio Grande durante esse fim de semana. Olha lá, ao fundo a ambulância, né? Da concessionária que administra esse trecho da 116. O pessoal chegou rapidamente ao local pra prestar os primeiros atendimentos. De quem que são essas imagens aí? Tem, Iago? São José Alerta mesmo em Fazenda Rio Grande? O pessoal do São José Alerta tava lá também? Seria legal, né? Não é o São José Alerta esse aí, né? Mas seria legal pra gente acreditar, o pessoal de Fazenda Rio Grande aí, pra gente dar o devido crédito, né? As pessoas que colaboraram com a gente e nos encaminharam essas imagens durante esse fim de semana. Muito obrigado, pessoal que colabora com o Bora Paraná em todo o estado. Você também pode, né? Tem aí o nosso WhatsApp sempre, tem o nosso Instagram. Informativo Fazenda? Obrigado ao pessoal do Informativo Fazenda. Ah, essa rapaziada lá é fera também, hein? Estão antenados em tudo que acontece por lá. Muito obrigado, rapaziada. Valeu.